Quem não é, não se esconde Quem não é, não se esconde O rei da terra, o rei da terra É o povo da Esco E o homem da Lagoa O marido é que é o povo O DGT Par É o para-fele-vindo É o para-fele-vindo Quem não é, é o rei da terra Quem não é, não se esconde O rei da terra Décio Gomes É o Décio Gomes, caralho Eu vou tocar nessa novinha Oh, please, 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 please Você tá nessa novinha, eu tá ela tão Você tá nessa novinha, eu tá ela tão Você tá nessa novinha, eu tá ela tão Eu sou que essa porra Eu sou que o rei da terra Você não não se esconde Eu sei que tem todas as pessoas Eu vou descobrir Red Black, Acreuna, Goiás Dércio Gomes É na funk do momento, bota, bota pra bombar Dércio Gomes